Olá a todos, meu nome é Marcos Paulo, sou professor de matemática do Cefete aqui no Rio de Janeiro e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre áreas e a gente vai em particular recordar uma propriedade bastante interessante das áreas dos triângulos que diz que a área de um triângulo não se altera quando a sua base permanece fixa e o terceiro vértice percorre uma reta paralela a essa base. Para ilustrar, a gente pode pensar aqui em duas retas paralelas, aqui é a reta R, aqui é a reta S, sobre R eu marco os pontos B e C, sobre S eu marco o ponto A, com isso eu tenho um triângulo ABC. Segundo essa propriedade, se eu movimentar o vértice A sobre a reta S, que é paralela a R, trazendo o A para esse outro ponto, chamar de A linha, a área do triângulo ABC, a área do triângulo ABC, vai ser igual a área do triângulo ABC. Escrevendo isso, R paralelo a S, A pertencem a reta S, B e C pertencem a reta R, C, A linha pertencem a reta S, A área do triângulo ABC vai ser igual a área do triângulo A linha BC. Ah, eu estou usando aqui a figura entre colchetes para designar a área do triângulo da figura que está entre os colchetes. Certo? E essa propriedade é bastante natural, e ela pode ser usada para resolver diversos exercícios interessantes de matemática, e normalmente ela gera soluções que são bastante elegantes, porque ela é uma propriedade bastante simples e poderosa. Então vamos resolver um primeiro problema de construção. A, B, C, D, e eu quero construir um triângulo que tenha a mesma área do quadrilátero ABCD. Para isso, eu vou considerar essa diagonal AC, e pelo vértice D, eu vou traçar uma paralela a essa diagonal. Mais ou menos. A paralela a essa diagonal. Agora eu vou prolongar o segmento BC, de B para C, até que ela encontre a paralela que eu tracei num ponto D'. A minha afirmação é o triângulo o triângulo D' A B tem a mesma área, ou seja, é equivalente ao quadrilátero ABCD. A gente vai usar a propriedade que a gente acabou de explicar para mostrar que isso é verdadeiro. O quadrilátero ABCD, a área do quadrilátero ABCD, vai ser igual a área do triângulo ABC, mais a área do triângulo ACD. E a área do triângulo D' AB, vai ser igual a área do mesmo triângulo ABC, mais a área do triângulo D' AC. De maneira que, para mostrar que a área do quadrilátero ABCD é igual à área do triângulo D' AB, basta eu mostrar que a área do triângulo ACD é igual à área do triângulo D' AC. E isso é verdade por causa da propriedade que a gente acabou de mostrar. O que acontece é que é que os triângulos D' AC e D' AC possuem a mesma base AC. como a reta que passa pelos pontos D' e D' é paralela, foi desenhada já para ser paralela A reta AC, a gente está exatamente no caso da propriedade. Eu tenho um triângulo, um triângulo, a base é fixa e o vértice percorre uma linha paralela à base. Segundo a propriedade que a gente mostrou, esses dois triângulos têm a mesma área. da propriedade Portanto, a área de ABCD vai ser igual à área de D'AB. Aqui era o que a gente queria, encontrar um triângulo que fosse equivalente, ou seja, que tivesse a mesma área do quadrilátero ABCD dado. A CIDADE NO BRASIL